A boca que eu quero fazer hoje não vai ser aquela boca que eu costumo fazer de lápis e gloss. Eu vou fazer uma boca toda de corretivo. Nós vamos aplicar uma técnica de cola de cílios e o glitter, tá? Pra boca durar mais no rolê. Corretivos que eu vou usar. Chocolate, almond e peixe da Nath Capelo. Ai, a mão. Ai, a mão. Eu amo você, se a lenda te... O coração é quem sabe... Eu amo você, se a lenda te... Tá pronta. Nossa, eu amo muito. Vamos entrar. Eu pego uma cola de cílios, tá? E espirrar um pouquinho de fixa. E vou jogar aqui, ó. Com batidinhas. Agora eu vou fazer com o orelho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou é isso, usa. E tá tudo bem, vai arrasar. Quem não gostou, não usa em casa. É simples assim. Já, já a tombeta toca. Beijo!